Fala galera, hoje vamos começar mais um vídeo tutorial. Vamos aprender a criar o efeito Text Shadow. Aqui já tem um formulário pronto, vamos aplicar o sombreamento no nosso H2. Eu criei essa Div Box Form. Então vamos lá. Vamos colocar o código. 0, 0, 10 piqueceu e a cor branca. Isso vai dar um efeito de iluminação, veja como ficou. Muito bom né. Podemos alterar, tirando a opacidade. Vamos colocar uma sombra atrás do texto. A cor está branca, vou trocar para preto. Podemos mudar a posição também. Vejam só. Podemos trocar e colocar mais em cima ou mais embaixo. E só ir mexendo aqui no código. Bom vou voltar para o efeito de iluminação, pois combinou mais com esse tipo de formulário. Chegamos ao fim desse vídeo. Quero agradecer por ter ficado até aqui. Não esquece e deixe seu like para nos incentivar a fazer mais vídeos, como esse. Valeu. Até mais.